Olá, olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa websérie sobre os desafios ambientais do Brasil. Eu sou a professora Fernanda Manhota, de Política Internacional aqui do Sapiência, e estou com você nessa jornada que acaba hoje, embora, claro, a gente possa levar essa discussão mais adiante, se assim vocês desejarem. Eu tenho o prazer de, nesse episódio derradeiro, receber aqui uma professora amiga querida, doutora especialista no assunto, a professora Tatiana Garcia, ela que estuda meio ambiente, tem estudado integração regional, conhece bem o nosso tema e vai nos oferecer hoje uma perspectiva complementar àquela que nós já abordamos nos episódios anteriores. No primeiro episódio dessa websérie, nós falamos sobre a inserção internacional do Brasil nas discussões relacionadas a regimes de meio ambiente, retomamos a perspectiva histórica das negociações, falamos sobre momentos-chave para a inserção brasileira. Depois, no segundo episódio, nós focamos um pouco mais nos assuntos regulatórios, em como vai a legislação ambiental e os desafios que vêm daí decorrentes e hoje vamos agregar a esse panorama a dimensão também regional, assim vocês têm uma visão completa desse assunto. Eu queria dar as boas-vindas para a professora Tatiana, agradecer muito pela disponibilidade dela, pela boa vontade em colaborar conosco, vou pedir para ela se apresentar, contar um pouquinho da trajetória acadêmica dela, também da experiência dela com esse assunto e na sequência, então, a gente vai dar início a esse bate-bola a respeito do nosso tema. Tati, seja bem-vinda, sinta-se em casa, por favor, se apresente aqui para os nossos CACedistas. Olá, é um prazer estar com vocês, obrigada pelo convite, Fernanda. Bom, a minha formação é em Geografia e Relações Internacionais, pesquiso sobre temas ambientais há um tempo, como a Fernanda mencionou, há em torno de 20 anos trabalhando com o meio ambiente, mas também ligando com outras áreas, como integração regional, desenvolvimento sustentável, transportes, e é um prazer poder hoje estar com vocês nesse webinar. Tati, a gente que agradece, eu queria justamente começar te oferecendo a oportunidade de fazer um panorama mais geral, né? Quando a gente pensa em regimes de meio ambiente, em regulação internacional e tal, a gente logo imagina uma série de instituições, uma série de tratados, acordos, a gente até já abordou isso aqui antes. Mas nós sabemos também que existem essas estruturas em nível regional e particularmente nas Américas, né? Na América do Sul, na América Latina, o Brasil sempre foi visto como um país importante, um país de dimensão continental, com enorme potencialidades nesse campo, né? Maior biodiversidade do mundo, temos a Amazônia, tudo aquilo que todo mundo sabe. Então, eu queria te ouvir sobre qual é esse quadro que existe do ponto de vista regional e em que pé nós estamos em relação a esse tipo de cooperação no campo do meio ambiente. Perfeito. Bem, Fê, é importante que os alunos saibam que a questão ambiental não é algo recente aqui na nossa região, muito pelo contrário. Os tratados para meio ambiente de âmbito regional existem desde a década de 60, ou para lidar com questões como água, bacia do prata, que já foi um tema, um assunto de muitos conflitos, especialmente na relação Brasil, Argentina e também Paraguai e Uruguai. Então, a gente tem, por exemplo, o tratado de cooperação da bacia do prata, que é do final dos anos 60, e é um tratado que foi evoluindo e que chegou ao ponto de hoje constituir um comitê intergovernamental de âmbito regional, que fica sediado em Buenos Aires, que é um comitê em que os estados-partes, eles negociam condições, seja de normas regionais, ou de financiamento, ou de projetos com organismos internacionais, por exemplo, no âmbito das Nações Unidas, para lidar com a melhor gestão da água. Então, este é um exemplo de organização de âmbito regional que lida com o tema ambiental, que é a água, partindo do princípio de que tem que ter uma gestão compartilhada sustentável. Um outro exemplo que podemos trazer sobre modelo de cooperação regional é a organização do tratado de cooperação amazônica. Esse é um tratado também que foi celebrado lá nos anos 70 e que evoluiu ao ponto dos oito países aqui da América do Sul que detêm seu território, o bioma Amazônia, instituírem, então, uma organização para que pudessem prover tanto meios de vigilância, desenvolvimento dos povos nativos, buscar financiamentos internacionais visando conservação ambiental, criar novas formas de se pensar o uso sustentável. Quando a gente fala de uso sustentável, nós não usamos o termo preservação, o mais adequado é conservação. Então, o tratado de cooperação amazônica também evoluiu ao ponto de se instituir uma organização de âmbito regional. Agora, quando a gente fala de integração regional, o maior exemplo que temos aqui na América do Sul é o Mercosul. Desde que o Mercosul foi criado, depois toda a evolução normativa, a questão ambiental, ela é considerada. Então, lá nos anos 90, isso não foi à toa. A gente sabe que o Brasil nos anos 90 se dispõe a sediar a Rio 92, então o Brasil já traz isso para a arena regional, a importância da questão ambiental, exatamente pelas questões que você já mencionou. A importância da biodiversidade, a nossa maior floresta equatorial, que é a floresta amazônica, as duas principais bacias hidrográficas, a amazônica, assim como a bacia do Prata, dentre outras bacias que também têm uma importância não só ambiental, mas econômica e de desenvolvimento social. Então, são muitos os temas ambientais que são trazidos no âmbito do Mercosul. Agora, o Mercosul, a gente tem sempre que lembrar que o principal objetivo é comércio. Então, conforme vai se evoluindo com o tema comércio, outros temas também são negociados e, nesse sentido, meio ambiente. Então, a estrutura institucional, ou seja, a arquitetura do Mercosul, gradativamente, ele foi tendo incorporado instâncias para lidar com questões ambientais. Hoje, o que nós temos? A reunião de ministros de meio ambiente e um subgrupo de trabalho, que chama Subgrupo de Trabalho 6, meio ambiente. Ali participam burocratas, técnicos, funcionários dos governos dos países membros, trazendo as questões ambientais para serem negociadas no âmbito regional. E o que se negocia? Diversas pautas. Então, quando a gente começa a investigar os documentos, a olhar a agenda, o que eu percebo nesses anos, estudando a agenda de meio ambiente no Mercosul, é que há muita influência do que está acontecendo na conjuntura internacional, que se reforça na arena regional. Assim como o que está sendo um assunto latente nos ambientes domésticos, também é levado para o âmbito regional, para, de alguma forma, ter o apoio, especialmente quando é um que pode ser transfronteiriço, ou seja, transcende a fronteira do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, assim como dos outros estados associados ou aqueles que já aderiram, mas estão suspensos, que é o caso da Venezuela, ou em processo de adesão, que é o caso da Bolívia. Quais são os temas ambientais discutidos no âmbito do Mercosul? Agenda 2030, produtos químicos perigosos, mudanças climáticas, queimadas. Então, quando a gente vai olhando a evolução dessa agenda, o que se tem no início dos anos 2000 é um pouco diferente do que se tem na atualidade. E isso, de novo, reforça a minha hipótese de que as pressões ou os problemas que estão acontecendo dentro dos países é levado para a arena regional, assim como o que está acontecendo na conjuntura internacional levada para a arena. Por vezes, os temas avançam, por vezes os temas estagnam. Isso pode ter relação com a importância dos temas ambientais a cada tempo, mas também a questão dos alinhamentos políticos, partidários ideológicos. Então, isso não quer dizer que é um partido mais progressista, mais de direita ou mais de esquerda, mas a importância que se dá ao tema e se esses presidentes, eles estão alinhados naquele momento ao ponto de poder evoluir com a pauta. Não podemos esquecer que os diplomatas, os técnicos dos ministérios, das secretarias e autarquias, são as pessoas mais bem preparadas e que o Brasil tem um peso muito importante, assim como deve ter sido comentado nos outros webinars, né? Nas conferências internacionais, o Brasil tem um peso muito importante no Mercosul, na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, assim como no Comitê Intergovernamental para a Bacia do Prato. Excelente! Eu gostei que você citou a TCA, porque muita gente negligenciou esse assunto por um tempão e caiu já no CACD recentemente. A gente tem dito, olha, com o tema ambiental em voga, tem que olhar de novo para essas estruturas, né? Além daquelas óbvias, como é o caso do Mercosul. Acho que você nos forneceu um panorama super completo. Eu queria, inclusive, puxar a conversa a partir de algo que você citou agora no final, você falou sobre o quanto o tema é poroso para o momento, para o aspecto político partidário, os alinhamentos e afinidades, agendas e tal. E a gente sabe que um dos temas que não é exatamente de meio ambiente, mas que acabou se tornando de meio ambiente em matéria de integração regional, tem a ver com o acordo Mercosul-Nia Europeia, né? Afinal de contas, embora seja um acordo de liberalização comercial, um dos gargalos que tem sido trazidos à tona tem a ver com essas cobranças no campo do meio ambiente. Eu queria te ouvir sobre isso, em que medida se dá essa relação entre meio ambiente e comércio e, no caso do acordo em particular, qual que é a condição atual, os desafios pelos quais esse acordo está passando, qual que é a sua avaliação geral desse momento? Perfeito. Excelente, Fernanda. Eu acho que esse é um assunto que os alunos não podem negligenciar. É um acordo com mais de 20 anos sendo negociado e um dos pontos que são aí, né, os pontos nevrálgicos é a questão ambiental. Tem um capítulo específico que chama Comércio e Desenvolvimento Sustentável e ali estão estabelecidas algumas obrigações. Todos os estados-membros de ambos blocos devem permanecer nos grandes acordos ambientais internacionais. E há um destaque específico lá nesse tratado, nesse acordo, que os estados-membros precisam permanecer no acordo de Paris, que é a questão de mudanças climáticas. Então, claro que já teve Glasgow recentemente, mas as referências que se faz é que, caso os países não cumpram aquilo que foi comprometido no acordo de Paris, os compromissos nacionais, os congressos não vão ratificar o acordo União Europeia-Mercosul. E aí é o ponto para a gente ver que o meio ambiente não está descolado de comércio, não está descolado de desenvolvimento humano. Então, quais são os setores que serão diretamente afetados se esse acordo entrar ou não em vigor? Por exemplo, agricultura. Considerando que o nosso bloco e o Brasil vai exportar produtos agrícolas, commodities, para a União Europeia, é óbvio que lá existe os agricultores que, de certo modo, não querem que a questão comercial seja uma facilitação para que a gente possa vender desrespeitando, produzir e vender desrespeitando o meio ambiente. Então, há toda uma discussão se esse acordo vai servir como um protecionismo de barreira comercial ou se é uma proteção ambiental em que vai se dar pé de igualdade, tanto de bioética, mas também da forma como se faz comércio, respeitando tudo que está envolvido com desenvolvimento sustentável, que é o tripé Meio Ambiente, Eficiência Econômica e Justiça Social. Excelente! E eu queria aproveitar isso que você falou agora para também trazer essa discussão que coloca lado a lado a questão de meio ambiente, preservação ambiental e, claro, a agricultura. Porque, no caso brasileiro, nós somos um país que tem potencialidade nessas duas frentes. Quer dizer, nós temos toda essa característica ambiental de espécies e tudo que a gente sempre fala, então uma característica de bioma muito favorável. Ao mesmo tempo, nós temos uma série de vantagens competitivas no campo do agronegócio, que tem sido uma força motriz importante da nossa economia, gera emprego, gera renda, enfim, coloca o Brasil aí para disputar mercado em vários lugares do mundo. E, por vezes, esses dois campos são vistos como adversários, quer dizer, ou a gente preserva o meio ambiente ou a gente produz alimento para o mundo. E eu sei que, do ponto de vista mais especializado, é o teu caso inclusive, não costuma ser assim, porque a abordagem se dá, não existe esse flafu. Então, eu queria que você comentasse um pouco até por razão disso que você falou do acordo do Mercosul-União Europeia, como é que é essa convivência entre os dois universos? Perfeito. Pegar no âmbito do Mercosul, né? Tem subgrupo de trabalho meio ambiente e tem o subgrupo de trabalho agricultura. Mas, em ambos subgrupos de trabalho, os temas de agricultura e meio ambiente são levados e negociados. Por exemplo, nas últimas reuniões que aconteceram no subgrupo de trabalho meio ambiente, discutiu-se espécies exóticas, aprovação de praguicidas, controle de sementes e de substâncias que, de alguma forma, podem levar a algum tipo de questões fitossanitárias ou de zoonoses. Então, a gente vê que meio ambiente tem uma relação direta com a agricultura. Então, não pode haver cooperação, e sim a cooperação, para que ambos dêem certo, para que meio ambiente seja conservado e para que a agricultura, ela seja de qualidade, com alta produtividade. Outro ponto interessante é que esse flafu, como você mencionou, pode até existir, mas a gente sabe que, a longo prazo, aqueles agricultores, aqueles pecuaristas que estão preocupados com esse equilíbrio entre produtividade e conservação ambiental são aqueles que, no longo prazo, vão ter mais vantagens competitivas. São aqueles que vão poder buscar certificações internacionais que rotulam a adequação ambiental e social. Então, esses são diferenciais que a gente sabe que, no Brasil, nós temos excelentes produtores que estão preocupados com essas questões socioambientais. Porém, tem toda uma regulamentação, tem toda uma fiscalização que ainda precisa ser feita. E, se muitos ainda não conseguem, porque falta financiamento, cabe exatamente os governos, o Mercosul e os financiamentos internacionais, porque existem muitos projetos no âmbito do Mercosul que são financiados pela Alemanha, pela Espanha, exatamente para incentivo de normas ecologicamente corretas para os produtores no Brasil. Então, há muitas oportunidades, há muitos desafios também. O que se precisa é esse olhar cuidadoso de seguir as regras internacionais, aplicando as nossas especificidades e pensar que, se nós queremos ser o celeiro do mundo, precisamos também ser o celeiro do nosso país e da nossa região. Muito bem, ótimo. E, Tati, eu queria, para encerrar essa conversa, que você nos oferecesse duas coisas. Hoje eu estou aqui abusada, eu vou pedir duas coisas. A primeira delas é um panorama de encerramento sobre os principais desafios e oportunidades na sede ambiental para o Brasil. Então, o que você vê hoje como o ponto nevral, onde mora o problema e quais são essas oportunidades que poderiam ser exploradas, que ondas o Brasil poderia surfar fazendo seus ajustes e lições de casa? Eu brinco com os convidados aqui e digo que estou em busca do checklist, então, se você quiser nos oferecer a sua visão, eu agradeço. E, depois, a segunda coisa que eu queria te pedir é um conjunto de orientações, de estudo, de leitura. O que você recomendaria para os nossos candidatos que querem se aprofundar em matéria de meio ambiente, da realidade brasileira nesse tema, para que eles possam seguir de maneira dirigida os seus estudos? Perfeito. Fernanda, eu acho que a gente pode indicar muitas coisas para os seus alunos. No que se refere, primeiro, à questão do Brasil. O Brasil tem muitos desafios e tem muitas oportunidades. Somos um protagonista ambiental que tem que voltar a assumir a sua liderança nata enquanto país continental, riquíssimo em água, biodiversidade e povo. Então, eu poderia dizer que tem muitas frentes. A primeira delas seria uma mudança de comportamento. O brasileiro precisa incorporar os elementos de educação socioambiental. Então, estilo de vida, consumo, transporte, embalagens, o tipo de alimento que a gente consome, o tipo de desperdício que a gente faz. Parecem ser coisas muito simples, mas elas são motivadoras, elas engajam, de certo modo, os setores produtivos e também reverberam no ambiente quando a gente produz lixo. O Brasil tem regulamentação para isso, que é o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, porém, nós ainda brasileiros estamos aquém de outros povos que têm essa preocupação legítima de assumir a responsabilidade individual. Então, eu consideraria esse um primeiro grande ponto. Por quê? Consumidores conscientes são eleitores conscientes, profissionais conscientes. E, independente do nosso nível socioeconômico, para que a gente possa fazer esse tipo de mudança positiva para a nossa sociedade. No que se refere à questão ambiental e governo, nós vivemos o Pacto Federativo. Nós temos o Pacto Federativo e cada uma das instâncias das esferas políticas com suas respectivas responsabilidades. O Brasil tem uma legislação riquíssima, excelente, porém, colocá-la em prática, fiscalizá-la, é um ponto nevrálgico, que, provavelmente, no outro webinar, isso deve ter sido mencionado. Fronteiras. Quando a gente pensa nas nossas fronteiras, a gente pensa nas fronteiras úmidas e nas fronteiras secas. Então, a fronteira com o Oceano Atlântico e a fronteira com os nossos países vizinhos. E aí a gente está falando de fronteiras que têm questões ambientais envolvidas diretamente. Então, lixo nos oceanos, as nossas praias sendo ocupadas, especialmente nas áreas de manguezais, que são áreas super sensíveis para a reprodução dos ecossistemas marinhos. Então, ali tem muitos temas que a gente não tem que pensar só em segurança, a gente tem que pensar em segurança ambiental e desenvolvimento urbano do litoral. Quando a gente olha para as fronteiras secas, o meio ambiente também está ali. Então, é o Pantanal que está vivendo aí queimadas, nunca vistas antes, a condição de seca que nunca se viu antes, algo que a gente vivenciou na Amazônia nos últimos três anos. E aí a gente pode chegar até a Bacia do Prata, que nós vamos pegar o sul do nosso país. Então, toda a nossa fronteira seca também tem a questão ambiental. E aí não é só pensar a questão da segurança, de lixo, circulação de pessoas e mercadorias, mas é pensar que existe uma porosidade nessas fronteiras, porque elas estão aí em grandes áreas ambientais e que precisa também ter um cuidado ambiental, porque a proteção ambiental também vai dar uma proteção de segurança, uma proteção humana. Então, tem muitos temas ambientais que a gente poderia dizer que o Brasil precisa se preocupar e nós fazemos parte disso. No que se refere a indicações, existem muitos documentários que podem auxiliar o aluno, no momento de lazer, também fazer uma reflexão sobre temas ambientais, mas eu diria o seguinte, a Fundação Alexandre Guzmão tem alguns livros publicados sobre as conferências ambientais, então vale a pena que os alunos conheçam esse material. Existem muitos artigos científicos que vocês precisam conhecer na área de regime de mudanças climáticas, regime de biodiversidade, protocolo de Nagoya, que diz respeito à repartição de benefícios advindos do uso da biodiversidade, mas a grande questão é pensar que o meio ambiente é um leque de temas e que é legal vocês conhecerem um pouquinho de cada um desses temas. Então, mudanças climáticas, biodiversidade, oceanos, desertificação, florestas, assim como outros temas que também podem dar suporte. Olha, foi excelente, acho que a Tati atendeu mais do que as nossas expectativas aqui. Eu queria agradecer, professora, pelo tempo, pela disponibilidade mais uma vez. Foi ótima essa conversa, acho que dá um panorama bastante completo para os nossos candidatos, alunos, alunas, aqueles que estão chegando agora também, se familiarizando com os assuntos. Lembrando que a temática ambiental, seja do ponto de vista do sistema ONU, da regulamentação ligada aos regimes e organizações internacionais, seja da realidade brasileira, é objeto de avaliação do CACD, tem sido persistentemente citado nas provas, tem caído na primeira fase, principalmente, consta no edital. Então, quem está se preparando para esse concurso precisa estar atento a essas questões. E a nossa websérie, é óbvio, está situada também no contexto do atual momento do Brasil, o momento em que esse tema é latente, e particularmente, obviamente, considerando o ano eleitoral, em que os assuntos, os temas prementes de inserção internacional precisam ser tratados. O meio ambiente é um desses temas e, portanto, justifica essa nossa empreitada aqui. Eu queria agradecer muito à professora Tatiana pelo tempo, pela disponibilidade dela. Professora, fique à vontade para deixar aí seus últimos recados, dicas, ou suas palavras finais, e já fica o convite para voltar sempre que quiser. Eu que agradeço o convite, me coloco à disposição. Se os alunos quiserem me procurar pelas redes sociais, Instagram, LinkedIn, é um prazer trocar ideias sobre esses assuntos tão importantes para o nosso futuro. Vou deixar aqui no box de informação os detalhes, né, para vocês acessarem a professora Tatiana, uma referência nessa área. Então, se você, por acaso, além de tudo, está querendo se especializar em meio ambiente, está fazendo algum tipo de trabalho que gere aprofundamento nesse assunto, bibliografia básica, ela é obrigatória. Então, não deixe de falar com a professora Tatiana. Queria agradecer a vocês que nos acompanharam nessa websérie. Se você chegou agora, perdeu os episódios anteriores, está aqui linkado nas playlists dos episódios anteriores. E também, claro, vou deixar o convite para que vocês assistam todas as outras webséries que nós produzimos, já foram várias, muitas mesmo. Desde sobre mulheres na diplomacia, falamos já sobre o próprio Instituto Rio Branco, como é o estudo no dia a dia da nossa academia diplomática. A gente tem falado sobre temas de política internacional, que são os temas da agenda global. Enfim, tem de tudo um pouco e vocês são muito bem-vindos para acompanhar essas discussões com os nossos convidados. Já entrevistamos também ex-diplomatas, ex-chanceleres aqui do Brasil, contando os seus melhores momentos à frente da diplomacia brasileira, além de todo o material que a gente produz no nosso site, no nosso blog, e pelas outras redes, o SAPcast, o nosso podcast. Enfim, deixo o convite ampliado para que vocês sigam nos acompanhando, e deixem as sugestões de vocês sobre quais outros temas vocês têm interesse que a gente aborde aqui. Quem sabe essa não vira a primeira de uma série de assuntos de discussão dos desafios do Brasil nesse contexto do ano eleitoral. A gente, quem sabe, pode voltar com outros recortes aqui que interessam pensar um pouco o futuro do nosso país. Muito obrigada, professora Tatiana. Obrigada a vocês que nos acompanharam. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.